Com essa voz aí, não tem jeito, Marcelo José para todo o Brasil! Senhor, mais uma vez, estou aqui, venho humildemente confessar Eu me quei contra o Senhor, não mereço o Seu amor Peço a Ti que venhas me ajudar Por caminhos tortuosos eu andei A Sua santa lei eu não guardei O pecado me feriu, a tristeza me seguiu Mas somente em Ti esperarei Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão A Ti eu peço que me estenda Sua mão Não posso mais viver distante de Jesus Preciso da Sua luz pra iluminar meu coração Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão A Ti eu peço que me estenda Sua mão Não posso mais viver distante de Jesus Preciso da Sua luz pra iluminar meu coração Senhor, aceita a minha condição Contida nessa prece em Seu louvor Tu és o Santo de Israel O Deus da minha salvação A minha vida está em Suas mãos Não há ninguém no mundo igual a Ti Que possa os meus pecados perdoar Só o meu Senhor Jesus Aquele que morreu na cruz O qual eu quero sempre adorar Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão A Ti eu peço que me estenda Sua mão Não posso mais viver distante de Jesus Preciso da Sua luz pra iluminar meu coração Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão A Ti eu peço que me estenda Sua mão Não posso mais ficar distante de Jesus Preciso da Sua luz pra iluminar meu coração Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Aqui estou, Senhor, pedindo o Seu perdão Não posso mais ficar distante de Jesus Preciso da Sua luz pra iluminar meu coração Pra iluminar meu coração Pra iluminar meu coração Marcelo José, obrigado Marcelo Obrigado, eu que agradeço Você sabe que aqui é sua casa